Bom, você está aqui, olha, eu estou fazendo um churrasco, churrasco básico, churrasco brasileiro, que você faz numa boa, obrigado, foi aqui o meu assistente. Se eu tenho muitas vozes na minha cabeça, digo que todo ator é meio atormentado. Bom, eu sou José Luiz, muitos me conhecem no meio artístico como Luiz Lafay, eu vivo em São Paulo, Brasil. Trabalho com dublagem, com comerciais para TV, com novelas, com cinema, já fiz de tudo um pouco. Beleza. Ficou. Beleza. Está me ouvindo agora? Bem-vindo a Klondike. Olá. Às vezes eu cheguei em casa, eu falei tanto o dia inteiro que eu cheguei em casa que ia ficar quieto. Literalmente quieto. Essa aqui é a minha esposa querida, né, o amor da minha vida. Aí ele fica assim, eu vou fazer aquele imóvel, eu vou rebaixar o teto, eu vou fazer... Eu olho para a gente, mas você não tem tempo e a gente vai pedir para alguém fazer. Estou preparando uma hortinha para poder plantar e comer daqui mesmo, né. A gente gosta de fazer esse tipo de coisa porque é um princípio também, né. Não é um campo grande, mas aqui você pode ensinar os filhos a trabalhar. É o cantinho preferido nosso. Um pouco dos ancestrais, a história do nosso sobrenome. Esse é o nosso certificado de casamento. A gente quis colocar bem de frente para que as pessoas, assim que entrassem, elas pudessem ver como é importante para nós a família. Há três anos eu tive uma fratura posta da minha perna direita. E até os médicos, quando viram, ficaram preocupados. Falaram, olha, acho que nós vamos ter que... você vai ficar sem perna. E vocês? Eu pensei em tudo, na minha família, no meu trabalho, em como iam ficar as coisas, como é que eu ia fazer, porque afinal de contas eu que trabalho, eu que sustento a minha família. Quando eu vi os amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias me visitando no hospital, cuidando da minha família, me fez querer fazer a mesma coisa. Me fez querer ser melhor, ser mais parecido com Cristo. Eu sempre soube que, no fim das contas, a coisa ia funcionar. Se eu fizesse a minha parte, ele iria fazer a dele. É muito interessante como as dificuldades te ensinam coisas, como você aprende a dar mais valor para momentos simples como esses. Não é nada de especial, mas você está ali com a sua família, isso que importa. É, isso que é legal. Todo mundo ali em paz, tranquilos. Tá bom, hein, irmãos? Eu sou marido, pai, ator, adoro cozinhar. Me chamo José Luiz e sou mórmon. Eu sou marido, pai, ator, adoro cozinhar. 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 Obrigado.